A Ana Jaqueline é a quarta caminhada solidária. Nós estávamos esperando esse trabalho por muito tempo. O que a senhora tem que falar sobre hoje? A ansiedade, a expectativa foi muito grande. A gente esperou meses por esse dia e finalmente ele chegou. É um dia de muita alegria, um dia de muita festa. É muito bom poder ver aquelas pessoas que passaram pela sede, que foram treinadas, que estiveram lá conosco e que a gente reencontra aqui, que a gente tem carinho, que foram tão importantes para a gente, que nos ajudaram em tantos momentos em oração. Então, além do PRO Filantrópico, que é o evento, que é o Hospital de Barretos, poder encontrar as pessoas é muito bom. Ver elas todas na mesma fé, todas com o mesmo intuito, que é estar aqui por amor, apoiando, ajudando, fazendo o que for preciso. É muito gostoso, é muito bom. Um depoimento de vida da Bispa Cléo. Nós temos uma noção do que é. Hoje será o depoimento completo. Qual a expectativa para a senhora? Nossa, é muito grande, porque é como mesmo o Bispo fala para a gente. São coisas que, mesmo nós estando lá na fonte, bebendo da fonte, estando com ela, tendo a oportunidade de estar com ela, são coisas que a gente não sabe, que ela nunca abriu. Então, é um momento de muita expectativa e a gente sabe que vai ser um crescimento muito grande, que vai servir para a gente, como tudo sai dela, de uma forma muito edificante, que isso vai acrescentar muito em nossas vidas. Trabalha como esse, um evento social, que ajuda as pessoas. A senhora se sente feliz em estar aqui, apoiando, ajudando, estando no lado de cá? Claro, com certeza, porque é o que a gente sempre diz, que amor não é palavra, não é sentimento, são atitudes. E a gente está do lado de poder apoiar, do lado de poder ajudar, e não de receber, já é algo imensamente valioso. A misericórdia de Deus em a gente poder estar aqui, apoiando, trabalhando, ajudando, e não estar do lado de receber, é de uma felicidade muito grande. Feliz? Imensamente. Deus abençoe. Amém.